Música Escola básica filial Sérgio Vieira de Melo Paiol, se dá acesso a BEMOS. Coordenador Escola básica filial Sérgio Vieira de Melo Paiol, RTD, durante o ano a escola refere obrigada, tem que usar dedo de moto, onde facilita estudante Sérgio Bahariz Fátil, tambatina em barracona, o acesso a BEMOS. Tomás afirma antes de Sérgio Halaona pedido o serviço a água no saneamento, mas Beto agora se deu o que é resposta. A pessoa que já não é o acesso a BEMOS, mas eu sou uma canela, mas eu tenho acesso a BEMOS, e muito acesso a BEMOS. E aí eu tenho acesso a BEMOS. Pois é sea, sim, é a BEMOS. Então eu tenho acesso a BEMOS. Não deixando a BEMOSände escolar, então eu tenho acesso ao BEMOS. a minha querendo notar de banho anhal no tecaira assim tá com ele no Brasil para eleva negar de tudo lá neve o sibe a anki-tankina vai aranja beban e amigoló amig a depender de todos amiguzaba samarua agora eleberto na eleva que eleva aqui é tangina mais bani tinta busa um do lado de fora para A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL